Por que não devo usar programas de automação e nem comprar seguidores no Instagram? Nesse vídeo eu vou falar o motivo, porque eu comprei e utilizei um programa de automação. Foi por esse motivo que eu acabei perdendo seguidores e eu quero mostrar a maior importância de não comprar esses programas de automação e nem comprar seguidores. Fica até o final do vídeo que você vai entender a real motivo de o Instagram banir ou até punir as pessoas que utilizam esses programas. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Barreto do GanhandoMuitoDinheiro.com Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Esse botãozinho vermelho aqui é de graça. Meu canal tem muito conteúdo bom de marketing digital, conteúdo gratuito. E dou dicas semanalmente aqui de conteúdos de site, blog, Instagram, Facebook. Tudo que mexe com marketing digital e vendas online eu falo aqui no nosso canal. Bem pessoal, depois de você se inscrever no meu canal, me segue lá no meu Instagram, rodrigobarreto.mkt Me segue lá, eu tenho também o rodrigobarreto.mkt Mas ultimamente eu vou usar esse Instagram. Vou parar de usar esse daqui porque eu realmente não vou parar realmente, mas vou dar continuidade para depois. Por que ele está com um problema? Primeiro porque comprou o seguidor e segundo porque começou a utilizar programas de automação. Programar aqueles programas que fazem curtidas no automático, aqueles programas que comentam no automático, nos outros perfis. Segue os outros perfis no automático. Que antigamente ele funcionava esses programas. Mas hoje esses programas aí é irrelevante, não funciona mais. O Instagram ele pune ou até banha ali um outro Instagram que você estiver usando. Ele vai bloquear a sua conta e você não vai poder mais utilizar. A história desse Instagram é que desde o começo do meu canal eu venho divulgando ele, certo? E venho movimentando ele. Como tem aqui, tem 377 publicações. E ao passar do tempo ele vai ganhando seguidores. Quando ele chegou com 2.500 seguidores mais ou menos, eu comprei seguidores, certo? Eu comprei mais ou menos 10.000. Ele ficou com mais ou menos 12.000 a 13.000 seguidores. Mas o Instagram vendo que quando você compra seguidores, a tendência é perder mais seguidores. Ele está perdendo mais ou menos de 200 a 100 a 300 seguidores por semana, certo? Porque eu comprei seguidores e estava utilizando esses programas aqui, ó. Eu vou te mostrar. Ele está no pico de audiência do meu canal do YouTube. Chamado InstaEasy, certo? Esse programa aqui, ó. Que eu fiquei utilizando. Eu coloquei esse em uma outra conta. Então, por usar esse programa aqui, InstaEasy, eu fiquei utilizando. Ele até que está, no meu canal, ele está com muitas visualizações. Está com mais de 2.000, né? Vai chegar a 2.000 visualizações. E aqui o link é Everlike. Foi esse vídeo aqui de 6 minutos. Eu também coloquei um programa de automação lá no Instagram. Olha ele aqui, ó, Everlike, está vendo? Esse coraçãozinho. Nesse dia eu coloquei para ficar ali dando likes no automático. Então, utilizando esses programas aí, fez com que esse meu Instagram aqui, ó, ele perca seguidores. Antes, quando estava com 3.000, ele estava perdendo mais ou menos de 20 a 30 seguidores por semana. Hoje, está perdendo de 100 a 300 seguidores por semana, porque comprou seguidores. Então, comprar seguidores é bom, porque vai, assim, não vai te ajudar em nada. Realmente, comprar seguidores não te ajuda em nada. Ele só vai ganhar o Arrasta Pra Cima, que hoje não é Arrasta Pra Cima. É um botãozinho de link nos stories. E apenas isso, de ter 10.000 seguidores, só vai ajudar nisso. Porque você tem que ter 10.000 seguidores para ter um link nos stories. Apenas. Mas o engajamento do seu Instagram vai ficar lá embaixo. Eu vou na tela do celular agora para mostrar como é que está a situação desse Instagram. Como está o engajamento desse Instagram. Esse é o meu antigo Instagram, Rodrigo Barreto e me Catei. Só que, assim, ele vai me ajudar, sim. Ele vai continuar me ajudando a conseguir seguidores. Aquelas pessoas que assistirem meus vídeos no YouTube e forem para esse Instagram, Eles podem continuar me seguindo no Instagram principal. Me seguem no meu perfil principal. Vou deixar o outro Instagram aqui, ó. Se ele clicar aqui, ele vai lá para o Instagram principal e me seguir lá nas minhas duas contas. Então, o engajamento desse aqui está muito fraco. Sabe-se que o Wills, ele está com um alcance maior, certo? O alcance maior do Wills. Dá para ver aqui que os primeiros Wills tem 800 visualizações, 700, 900. Essa aqui tem 800, está vendo? Então, desses aqui, ó, de caixinha de perguntas mesmo, ó. 824 e 899. Se você for perceber esses mesmos Wills no outro Instagram, que é rodrigo.mkt, vou para lá e vou entrar no Wills. Ele tem um alcance maior. Já tem 2 mil visualizações, 3 mil. Então, o Instagram está com um alcance maior, esse outro, certo? Agora, vou dizer o porquê. Não é que ele tenha 8 mil seguidores, esse outro, que ele está tendo um pouco alcance. Esses 8 mil, de 8 mil seguidores, eu acredito que mais ou menos 9, de 7, desses 8 mil, 7 mil ali são falsos. São contas falsas. Então, comprar seguidores não vale a pena porque aquelas contas não vai interagir com sua conta, não vai ter engajamento, não vai fazer com que sua conta, ela engaje e alcance mais pessoas. Então, comprar seguidores não vale a pena. Por isso que eu recomendo, não compre seguidores. E a segunda, não utilize ferramentas que façam com que seu Instagram ali se automatize, né? Ferramentas de automatização. E seu Instagram fique ali trabalhando no automático. Não utilize essas ferramentas. Por que não utilizar? Porque primeiro, vai, você vai começar a perder seguidores. O Instagram vai ver que você está usando uma máquina ali, vai tirar seguidores seu. Ou vai bloquear sua conta, você não vai utilizar mais sua conta. Então, se der pra perceber, o engajamento desse último post, eu coloquei, parece que foi ontem, ou anteontem. Ele teve dois dias atrás, desses resultados que eu tive, aqui eu venho em dados gerais, vai ver aqui, ó, visualização. Teve 466 contas alcançadas, teve 42 interações, então, atividade no perfil teve 6, e teve 236 seguidores, e 230 não seguidores. Então, pra essa publicação ter engajamento, eu tive que alcançar os 230 não seguidores. Por causa das hashtags, foi 237 hashtags. Vou mostrar aqui. Teve 236 seguidores, e 230 não seguidores. Certo? Foram esses aqui, ó. Teve 492. As hashtags, eu tive que alcançar as hashtags, tive que ranquear as hashtags, pra ter engajamento nesse perfil, nessa publicação. As interações com o conteúdo, teve 42, teve 31 curtidas, 6 salvamentos, e 5 comentários. E 6 visitas no perfil. Essa publicação aqui, ela teve que ranquear as hashtags pra ter seguidores. Já a outra lá, no rodrigobarreto.mkt, eu vou entrar aqui, e vou entrar na publicação. Se eu vou aqui em cinguir, por aqui não tem como, eu tenho que entrar na conta. Eu vou lá na minha conta, e vou entrar na conta rodrigo.mkt, pra ver os dados, como é que tá essa publicação, a mesma publicação. Nessa mesma publicação, eu vou entrar, e vou colocar aqui, em cinguim, pra ver os dados dela. Teve 12 curtidas. Teve 157, teve 16 interações. Mas deu pra perceber que teve 137 seguidores que interagiram. Foram 137 seguidores ali que ajudaram. Eu não precisei, os não seguidores, usar esses 20 não. Entendeu? Então, assim, eu alcancei 18 na hashtag. Então, esse Instagram aqui, esse novo Instagram, porque ele teve pouco engajamento. Aí você fala, ô Rodrigo, o outro Instagram seu, você comprou os seguidores e tá tendo mais engajamento. Naquele outro ali, foi porque ele alcançou bastante hashtag, ele ranqueou na hashtag. Já esse aqui, o público, o público desse aqui, são pessoas conhecidas do interior. São 800 pessoas do interior que lá eu vivia. Então, são pessoas não interessadas no marketing digital. Por isso que hoje eu tô primeiro focando em alcançar seguidores, pessoal que a gente se interessa ali no marketing digital, pra seguir nesse Instagram. E quando eles começarem a seguir, de 800 pra 1.244, bota aí, então tem lá uns quase 500 seguidores interessados no marketing digital. Então, de 500 a 800, 800, então, não são públicos interessados no marketing digital. Então, esse pessoal, eles não vão curtir minhas postagens. Começar a entregar conteúdo aqui de marketing digital, eles não vão curtir. Então, o engajamento desse Instagram ainda tá fraco. Por isso que eu tô tentando conseguir seguidores, pessoal que conhece o marketing digital, se interessa com o marketing digital, pra ter engajamento nas minhas publicações. Porque se eu for aqui, começar a entregar conteúdo de marketing digital, o pessoal lá do interior não vai se interessar e não vai curtir. E como é que eu tô fazendo isso? Como é que eu tô ganhando seguidores sem precisar estar publicando aqui, postagens, interagindo com os outros perfis. Isso aí é uma outra dica que eu posso gravar um outro vídeo aqui no meu canal, dando essa dica aí de ganhar seguidores sem precisar estar postando no Instagram. Bem, pessoal, essa é a dica fundamental aí pra você não fazer essas bobagens que eu fiz no meu primeiro Instagram. Foi comprar seguidores pra ganhar o Arrasta Pra Cima ou o link lá nos Stories. Ou usar essas ferramentas de automação que vai embaralhar seu Instagram e vai perder o alcance do seu Instagram. Então, não faça isso. Se você gostou desse vídeo, então dá esse like, se inscreve no meu canal, deixa o seu comentário aí embaixo, se há alguma dúvida ou sugestão. Se você é contra sobre o que eu disse aqui, se você tem algo a mais a complementar, deixa aqui no comentário que eu quero saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Se gostou, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, que aí eu vou gostar bastante. Nosso vídeo vai alcançar mais pessoas, eu vou ajudar pessoas a saberem sobre isso no marketing digital. Então, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!